Olá galera, vocês estão no canal? Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing, alguns testes e bater um papo sobre uma placa de vídeo da AMD, de nova geração, baseada em microarquitetura RDNA2. Eu estou falando da RX 6700 XT Aorus da Gigabyte. Gigabyte enviou a placa para o canal para que eu possa mostrar para vocês alguns jogos e dar minha opinião sobre o produto. É uma placa bem conhecida do público, todo mundo já viu vários testes dessa placa em diversos canais. É uma placa que é compatível com todas as tecnologias da nova geração que estão presentes também nos consoles como o Playstation 5 e o Xbox Series X e Series S. Então você pode esperar todo o suporte ao DirectX 12 Ultimate, ao Ray Tracing com o Ray Accelerator da AMD, o Smart Cache, novos decodificadores melhorados para que você possa fazer sua live com mais tranquilidade. também tem o FSR, que é uma resposta ao DLSS da NVIDIA. Então é uma placa muito promissora, ainda mais agora que os preços começaram a cair aqui no Brasil. A gente já vê várias notícias aí que os mineradores estão vendendo suas placas na China, então pode ser que as coisas comecem a melhorar. É uma placa bem interessante, se a gente fosse comparar, por exemplo, com o Playstation 5, ela é uma placa que estaria um pouco acima em relação ao desempenho do Playstation 5. o Playstation 5 seria mais ou menos como se fosse uma 6700, que é uma placa que não existe no momento. É uma placa que tem 12 GB de memória principal, GDDR6, Triple Fan Windforce, que é um diferencial dessa placa da Gigabyte para o modelo padrão, que são só duas fãs. Em alguns testes a placa esquentava um pouco, então a Gigabyte decidiu trazer um modelo Triple Fan. Eu acredito que ela seja uma placa bem legal para você entrar na nova geração. Ela fica ali competindo com uma RTX 2080, 2080 Super, 3060, 3060 Ti e até 3070 batendo todas essas placas aí em alguns jogos. Ela fica mais ou menos ali entre a 3060 Ti e a 3070, ou seja, é uma placa muito forte. A gente vai estar dando uma olhada como é que ela se sai em alguns jogos no vídeo de hoje. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Eu vou deixar o link para os modelos da Gigabyte que você pode comprar lá na Terabyte, que é a loja parceira aqui do canal. Segue lá no Twitch, arroba louco baltar. E vamos lá conferir a RX 6700 XT Aorus. E vamos lá conferir a RX 6700 XT Aorus. Vamos lá conferir a nossa unboxing. Minha placa tem 12 GB de memória principal, PCI Express 4.0, compatível com RGB Fusion, fãs Winning Force, 4 anos de garantia, provavelmente são 3 e você registrando no site da Gigabyte você deve ganhar mais um. E também é uma placa otimizada para o 1440p. Mostra aqui que é o RDNA 2, é claro. Aqui a gente tem alguns detalhes sobre o sistema de fã. Mostra aqui que tem 5 heatpipes, tem aqui 2 HDMI e 2 DisplayPort, além de todas as tecnologias da Gigabyte. E ele pede que você tenha uma fonte de no mínimo 650 watts. Bom pessoal, então a primeira coisa que a gente tem aqui mencionar é que a placa tem quase 30 cm de comprimento, são 29, alguma coisa e cerca de 6 de espessura. Então ela vai ocupar um slot de 16X e provavelmente mais um slot daqueles 1X ou 4X que ninguém usa. É uma placa bem grande, bem bonita, bem robusta. Triple fan com a logo da Aorus. Essa parte aqui é de plástico, a carenagem dela é de plástico na frente e o backplate é de metal. A gente vê aqui que tem os conectores 1x8 e 1x6, um dissipador bem espesso também. Aqui tem o LED, onde a Zen é compatível com a placa-mãe da Gigabyte também, com certeza com outras placas-mães. Uma logo da AMD Radeon. Aqui a gente tem as duas entradas DisplayPort e as duas entradas HDMI. E a placa não tem Dual BIOS, pelo que eu estou vendo. Os componentes internos você vai ter que procurar na internet porque eu não posso abrir essa placa. Então vamos lá testar essa placa aqui. Eu vou testar ela no Ryzen 2700 com 16GB de memória principal 3200, rodando em Dual Channel. E uma placa-mãe com chipset X570. Vamos lá testar e também bater um papo sobre essa plaquinha aqui. Então vamos lá pessoal. Nosso primeiro teste vai ser feito no Resident Evil Village. Jogo novo. Lançado para PC. Vamos ver como uma 6700 XT se sai aqui. Vocês podem ver que está com tudo no máximo em 1440p. Eu vou deixar a taxa variável. Vou desligar o Vsync para a gente ver quantos quadros o jogo faz. E o Ray Tracing está habilitado. Lembrando que o Ray Tracing nessas placas da AMD, pelo que eu vi, cai bastante desempenho se comparado com o Ray Tracing da NVIDIA. Então está aqui, traçado de raio ligado. Vamos lá ver como o jogo está. Eu tenho um save aqui já. Próximo ao final do jogo. Vamos lá. Então vamos lá pessoal. Está com tudo no máximo. 1440p. Fazendo cerca de 90 quadros. Vocês vão, como eu estou capturando com a placa de captura, vocês vão ver o Terry na tela. Por conta do Vsync está desligado. E essa parte aqui, já é bem no final do jogo, é uma parte que pesava bastante por conta dessa iluminação. E aqui é um cenário onde o Ray Tracing dá bastante diferença. Vocês podem ver ali que a placa está aguentando tranquilo o jogo e com desempenho melhor do que eu tive rodando com a 2080 Super. Pelo pouco que eu testei aqui, eu já pude perceber que a placa é superior à 2080 Super. A 2080 Super eu tive que desligar o Ray Tracing para poder fazer streaming com ela. E em determinados locais, como por exemplo aqui, eu lembro que pesou bastante. Eu cheguei a diminuir mais alguma coisa, mas isso para fazer streaming. Acredito que jogando offline, ela aguentaria pelo menos os 60 quadros ali. Mas também não tenho certeza se com o Ray Tracing habilitado. O Ray Tracing aqui nos ambientes internos, como a maioria das pessoas testaram lá dentro do castelo e tal. Não dava tanta diferença nessa iluminação aqui, por exemplo, você não conseguia perceber. Dentro do castelo eram mais os reflexos. E ele também não pesava tanto. Mas essa parte aqui de fora pesou bastante. Se eu não me engano, o que eu diminuí jogando na streaming foi além de tirar o Ray Tracing, esse qualidade de imagem. Isso aqui. Eu estava jogando acho que com 1.3, talvez. Tive que diminuir para 1.0, alguma coisa assim. Vamos ver como é que fica 1.3. Ele cai ali para 70 e pouco, para 60. Isso aqui aumenta um pouquinho a nitidez da imagem. Chegou a cair ali para menos de 60. E também tem o fato do jogo estar com o Ray Tracing aqui nessa placa. Pesa muito mais do que nas placas da NVIDIA. Bom, Resident Evil. É óbvio que essa placa roda qualquer jogo que você colocar ali. É uma placa que é mais forte que um... Fica entre um Playstation 5 e um Xbox Series X. Ou talvez ela tenha o desempenho do Series X. Acredito eu. Porque o clock dela é muito alto. Ela está rodando a 2.550 MHz. E cara, a fan dela está rodando ali a 58%. A placa está em 99%. Ou seja, o Ryzen 2700 não está gargalando. Isso aí é interessante também da gente ver. Porque tem muita gente que acha que o Ryzen não dá conta para rodar jogo hoje em dia. Ele está ali com... Sem overclock nenhum. Não está aparecendo a frequência dele ali. Mas está no clock padrão. 3.200 MHz. Ele está tirando onda ali. 55 graus. E a placa é muito fria. Muito fria. Eu vi um vídeo do... Do Peperaio. Quando essa placa saiu. Ele testou o modelo... Padrão, né? Da... Da AMD. Que eram duas fãs. E ele falou que a placa batia 80 graus. Essa aqui, filha, está... 60 graus. Ou seja, não está nem sentindo. Tudo bem que esse gabinete que eu estou rodando aqui... Está todo fechado aqui dentro do Baltar Zodio da Humilhação. Ele é um PC todo refrigerado, né? Tem duas fãs de 140 na frente. Três fãs na parte de cima de exaustão. Então, a refrigeração não é um problema. Mas mesmo assim... Mesmo assim... A 5700 XT nesse gabinete aqui. Ela chegou a bater uns 75, 80 graus ali, né? Realmente a placa é muito fria. Bom, vamos desligar o Ray Tracing. Vamos desligar o Ray Tracing. Só para a gente ter uma noção aqui de... Ah, sei lá. Se o cara fosse trimar e... Ah, ficou... Até para a gente ver a diferença, né? Vamos deixar em 1.0. Aqui que é o padrão. E também vamos desligar aqui o Ray Tracing. Desliga o Ray Tracing. Ele volta aqui porque ele desliga mais alguma coisa. Desliga o Ambiente Oclusion. Isso. Aí a gente bota esse cacau aqui. Que é o melhor de todos. Vamos lá. Ó, tu vê que a iluminação muda, ó. E olha como é que dá um boost no FPS. A iluminação muda. E acaba dando um boost no FPS. Espero que esse tearing que aparece aí não fique ruim na gravação, né? Mas o mais importante ali é que o jogo está fazendo 130 quadros aqui na parte mais pesada do jogo. E realmente... Está liso, 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 liso. Deixa eu só ligar o Vsync aqui. Porque o Vsync é a melhor tecnologia que já lançaram até hoje no PC. Ó, como está a televisão em 120 Hz, né? Então, cravou ali em 120 com o Vsync ligado. Liso, 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 liso. Cara, pelo pouco que eu testei aqui dessa placa, eu estou gostando. Ó, Gigabyte, manda 6800 XT aí para ficar para o canal, porra. Pelo amor de Deus. Presta atenção no trabalho. Vamos lá, vamos lá para o próximo jogo. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui com o jogo do Control, do Careca da Adrena. Eu zerei recentemente aí o Quantum Break. Achei sensacional, sensacional. Um jogo que eu não consigo entender porque do Rage dele, né? Vou botar aqui o Ray Tracing logo no máximo para a gente ver, né? O pessoal reclama do Ray Tracing da AMD. Está ligado ali, 60 quadros. Beleza, vamos ver como é que se sai o Control. Um jogo que eu ainda vou zerar em live lá no canal, hein? Da Twitch, arroba louco baltar. Segue lá. Então, vamos lá, galera. É o Control. Já dá para a gente ver ali. Está atrapalhando ali um pouquinho, né? A missão do jogo, mas que está em 28 quadros. Quase jogável. É. O Ray Tracing aqui. Acredito que o Ray Tracing para ser usado nessas placas aqui da AMD. O Ray Tracing é uma tecnologia que, ó, porra... Francamente, né, cara? Porra, não funciona direito. Muito pesado. O jogo está com tudo no máximo em 1440p, né? Na caixa da placa está dizendo ali 1440p. Jogue em 1440p. Que é a melhor resolução para você. É... Então, eu não vou nem tentar nada acima disso. Que para mim, em 1440p é a resolução ideal para você jogar. Vamos lá. Botei o Ray Tracing no médio. Subiu de 28 para 35. Mas se você for muito tarado mesmo no Ray Tracing, cara, você vai jogar o jogo assim. Eu não lembro nem como é que dá o poderzinho dela. Nossa, mano. Nossa senhora. Tem um bicho ali para eu me matar. Bom. O Ray Tracing ficou horrível, né? Horrível, 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 horrível. Não tem por que eu ficar arrumando explicação aqui para isso. Então, desligar o Ray Tracing. Desativar. Bom. Todo o resto está no máximo em 1440p. Aí o jogo crava 60 quadros. Fica uma lindeza, né? Olha a diferença. Aí fica uma lindeza. Lisura total. É um jogo que eu ainda pretendo jogar. Entender o que essa mulher está fazendo aqui da Quantum Break. Não consegui entender que essa mulher não tenha nenhuma ligação com o Quantum Break. Porque é a mesma mulher. Não dá para entender. E vamos desligar aqui o Vsync. Para ficar cortando a tela, porque é disso que o PCista gosta. Vamos lá. 62, 61. É, o Control é um jogo bizarramente pesado, né, cara? Olha lá, o PCista quando ele vê essa linha cortando a tela aí, filho. Aí que ele vibra de verdade. Nossa, esse pulinho aqui é uma foda. Eu não entendi, cara. Por que que caiu tanto a qualidade do Control em relação ao Quantum Break, cara? Não consegui entender. Bom, então a placa aguenta tudo no máximo, no Control, menos o Ray Tracing. Eu acredito que para você rodar o Ray Tracing numa placa dessa daqui da AMD, eu acredito que vai ter que ser um jogo que seja otimizado para ele, né? Não seja uma gambiarra igual... Igual... No gambiarra não, funciona aqui, né? Mas você sabe que a porra foi feita para a NVIDIA. Não sei se realmente se funcionam diferente internamente, mas você vê que, por exemplo, o PlayStation 5, o hatchet, né? Ficou lindaço lá e é uma placa mais simples do que... É um console muito mais simples do que essa configuração que eu estou rodando aqui, né? E ficou perfeito. Lembrando que o jogo está rodando... Todos os jogos estão instalados em SSD, NV, ME. Bom, para mim o Control está aprovado, cara. Eu não vejo sentido aqui em você ficar quebrando a cabeça com o Ray Tracing nesse jogo. Vamos lá para o próximo. Então vamos lá, pessoal. O próximo jogo é essa desgraceira do Dirt 5, que é a Cold Master. Se você tiver a pachorra de enviar a chave aqui para o canal e eu não tive coragem de fazer um vídeo de tão merda que é o jogo. Mas eu vou estar testando aqui porque é um jogo de nova geração. Os caras conseguiram destruir o Dirt. O jogo vai rodar com tudo no Ultra em 1440p. E eu vou ligar aqui o famigerado traçado de raios da sombra dos veículos. E vamos fazer um teste no jogo que os caras conseguiram, infelizmente, destruir o Dirt. Vamos fazer aqui um jogo livre. Não, no Brasil não. Portão reverso. Vamos lá. Bom, então vamos lá. 75 quadros. O jogo com gráfico, meu Deus do céu, horrível. Horrível, horrível, horrível. Com a jogabilidade horrível. Não dá para entender o que esses caras fizeram com o Dirt, cara. E eu sinto que o jogo... Parece que está rodando em... Está rodando em 84 quadros, mas parece que está rodando a 30. Não sei o que aconteceu nesse jogo aqui, cara. E ele ficou... Nessa configuração, na 2080 Super, não faz nem 60 quadros. Não faz nem 60 quadros. Deixa eu tentar ligar o V-Sync aqui para ver se fica lisinho, né? Vamos ver se tem V-Sync aqui. V-Sync. Beleza. Ai, ficou liso, pelo menos. Olha isso, cara. Nossa, amor. Nossa senhora, mano. Tá parecendo a Cruz e USA. Já jogaram a sua barata? Ai, passa um avião do nada. Aparece um show do Pablo Vittar no meio do jogo. Ah, porra. É incrível esse Dirt, cara. Olha lá, o arco-íris. Que porra é essa, cara? Caralho. Bom, se você gosta do Dirt, né? Tá bem claro aí que a placa aguenta 1440p. Perfeito, né? Perfeito. E a 2080 Super não conseguiu entregar isso aqui. Essa placa aqui, ela tá tipo entre uma 3060 Ti e uma 3070. Às vezes ela vence até 3070, pelo que eu vi em alguns testes aí na internet. Mas olha, eu tô gostando muito da placa. E olha a temperatura dela. 56 graus. O ar-condicionado não tá nem ligado aqui. E nem tá tão frio. Deve tá fazendo lá fora uns 27 graus, alguma coisa assim hoje. Hoje tá um dia... Um dia quente aqui. É... no Rio. Bom. Dirt funcionou também perfeitamente. Né? Vamos pro próximo. Vamos lá pro próximo jogo. Dirt aprovado na desempenho e reaprovado no... No jogo aqui. Meu Deus do céu. Que coisa ruim. Então vamos lá pro Cyberpunk, galera. O jogo que eu também desisti de jogar. Não por conta dos bugs, mas... Por conta de ser um jogo... É... Ruim mesmo. Não gostei. Vou diminuir aqui o volume. Do jogo. Vamos ver aqui os gráficos. Eu vou rodar ele com... Tá na pré-definição aqui. Tá com tudo no alto, né? Mais o... O Ray Tracing no alto. No Ultra. Né? Com certeza não vai funcionar. Mas já que o jogo botou tudo assim... E eu acabei de instalar. Vamos lá tentar. Bom. Então o jogo... Se configurou ali automaticamente. Pra funcionar em 16 quadros, né? Quase jogáveis. Dá pra jogar, cara. Dá pra jogar na boa. Ó que lindeza que fica esse Ray Tracing, ó. Olha. Nossa, mano. Que Ray Tracing é esse, mano? Bom. Eu tenho que... Ir no menu do jogo. Pra desligar essa desgraceira. Porque a gente já viu aqui que Ray Tracing... É... Não funciona. Então vamos desligar. Tá, beleza. Desligou todo o Ray Tracing, né? No caso da NVIDIA, só funciona por causa do DLSS. E o jogo vai ficar com tudo no máximo. E aí o jogo vai pra... É 48 quadros. Não faz... Não faz 60, não. Engraçado que ele tá liso aqui. Parece que tá 60, mas não tá mostrando ali. Se tem uma coisa que eu acho que ficou boa no Cyberpunk... Foi realmente a dirigibilidade do carro. Bom. Então... Será que tá na resolução maior do que 1440p, cara? Porque eu tô estranhando não ficar... Não. A 1440p... Vou botar aqui na tela cheia. Pra não dar nenhuma merda. Não é o V5. O V5 pode travar o jogo a 14 quadros, se você quiser. Né? Sensacional. Vamos lá. Vamos deixar assim e aplicar. E vamos ver mais uma vez aqui. Ó, tem o FidelityFX, né? Não. Vamos deixar desligado? Só pra ver se aquilo lá dá alguma diferença. Não. Continua 54, né? Vamos ativar o FidelityFX. Porque pode ser que ele... Eu não sei se esse FidelityFX aqui já é o... O... Não. Ah, eu seleciono aqui quantos quadros eu quero que o jogo tenha. É que resolução mínima. Não. 100%, 100%. E tem o FidelityFX... Estático, né? Para ajudar a manter uma taxa de quadros consistente. Tá. Vamos tentar... Vamos testar assim primeiro. Pra ver se fica. É, não ficou. 60 quadros. Não ficou. Vamos ver se o outro FidelityFX fica. Cara, o Cyberpunk... Eu realmente achei o jogo muito ruim. Né? Não foi o fato dele estar bugado. Não. Eu não gostei deles terem colocado o jogo em primeira pessoa. Dimensionamento da resolução. Deixar 100%. Eu não sei se vale a pena continuar isso aqui pra... Não. Também não vai, cara. Ó. É 1440p. A placa não aguenta. Eu lembro que tinha alguma coisa que eu tinha que diminuir. Aqui na 2080 Super. Que melhorava o jogo. Agora eu não vou lembrar o que que é. O jogo realmente não... Talvez nuvem volumétrica. Neblina volumétrica. É, qualquer coisa que você diminuir aqui... Eu acredito que ele vai... Já chegar muito próximo de 60. 57. Deixa eu sair com o boneco aqui. Eu não sei nem qual que sai do carro. Qual que sai do carro, cara? Qual é o teu problema, maluco? B. Aí já fica uma merda o jogo. 58 quadros. 54. Bom, e... Eu não vejo isso... Como sendo um problema no Cyberpunk. Porque... Caralho. O que é isso, cara? Tá doido? O que que tá acontecendo, cara? Eu só tava tentando correr, mas é esse botão aqui que corre. Aqui, ó. Os caras são retardados ainda, ó. Igualzinho no... Né? Os caras são retardados. O cara não... Eu parei aqui e o cara não ultrapassa, entendeu? Porra, cara. Rouba o carro aí. Tu pulou em cima do carro. Qual é o teu problema, maluco? Tá vendo? A inteligência artificial totalmente lesada. Né? O jogo tem infinitas opções ali pra você conseguir travar... Cravar 60 quadros, né? O grande problema dele é o... É o Ray Tracing, né? Que é a tecnologia que não foi feita pra não funcionar. Vamos tentar aqui mais uma coisa no Ray Tracing. Né? Vamos ligar o Ray Tracing. E vamos tirar a iluminação. Vamos botar aqui. Iluminação do Ray Tracing. Média. Não, desliga. Deixa só o reflexo e a sombra. Vamos ver. Já é uma porra, ó. Já cai ali muito. Né? Já cai demais. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu avisei, hein, galera? Que esse jogo era uma bomba. Você não acreditaram. Antes de sair. É, então, cara. Não dá. Ray Tracing aqui. Não dá. Mas o jogo roda bem. Né? Você com certeza vai conseguir chegar... Numa configuração ali decente pra poder rodar o Cyberpunk. Caso você queira. Tem muita gente que zerou aí. Falou que a história do jogo é legal. Principal. Eu, infelizmente, não... Esse lance pra mim de ser em primeira pessoa acabou ferrando tudo. Então, é isso aí. Cyberpunk, pra mim, aprovado. O problema é o Ray Tracing, né? Vamos pro próximo. Então, vamos lá, pessoal. O próximo jogo é o Horizon Zero Dawn. Incrível jogo da nossa amabilíssima, estimada Rusty. Vamos ver como é que tá as configurações. 1440p, 120Hz, HDR eu não coloquei. E o jogo rodando tudo no Ultra. Sem FidelityFX, né? Nitidez adaptável do contraste ajuda a aumentar a qualidade visual ao habilitar uma nitidez deslumbrante com artefatos mínimos. De modo a restaurar detalhes perdidos após a aplicação da suavização temporal. Só que eu não entendi isso aqui. 10% ou 100%. Né? Vamos deixar desligado. É... Não dá pra saber. Tem que fazer um teste pra ver que diabos é esse FidelityFX aqui. Os caras explica... Caraca, igual o Enéas ali, né? Bota... Fala um monte de coisa ali, tu não entende nada. E tem que ficar testando. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui na parte do... Que vocês não vão ver nenhum teste nessa parte, né? Que é a parte da DLC, do Frozen Wilds. Que eu não cheguei a jogar. Né? Eu não cheguei a jogar essa DLC aqui. Porque eu joguei o jogo em live e a Subarada falou assim... Cara... Não, o Frozen Wilds é só depois. Eu, pô, cara, eu acho que é agora, hein? No meio do jogo eu cheguei na parte da DLC. E os caras falaram que não era pra eu jogar aquela hora. Acabei zerando o jogo e não joguei a DLC. Provavelmente vou jogar depois que... Antes do lançamento, né? Do Forbidden West. E é um jogo que eu recomendo que você, do PC, jogue. Porque você vai ficar com vontade de comprar um PS5 no link da descrição do canal. Comprando o link da Amazon, você estará ajudando o canal que mais cresce no Brasil. A continuar crescendo mais e mais. Bom, dá pra ver aqui que a qualidade tá absurda. Né? Eu joguei esse jogo aqui em 1440p na 2080 Super. Com muitas quedas. Diminuindo alguns gráficos. O jogo engasgava bastante. E... Bom, deu pra jogar. Né? Tanto que eu zerei. Mas o desempenho aqui tá bem melhor. Bem melhor. E olha a qualidade disso. Ah, olha a qualidade. Acredito que essas partes da neve aqui sejam bem pesadas. Talvez mais pesadas do que as partes da... Da... Da grama, né? Não vai ter como eu ir na grama porque eu já tô aqui. E eu sequer lembro como é que... Como é que faz pra poder se teletransportar, né? Bom, vamos testar aquele... Aquele efeito lá. Do FidelityFX. Vamos lá. 67 quadros. Né? Tá. Beleza. Não tá com FPS adaptável. A placa tá aguentando, sim. Numa boa. Vamos botar 100%. Vamos aplicar. Ah, eu acho que ficou mais nítida só a imagem. Nossa. Ficou muito nítida, eu acho. Então, acho que é realmente a nitidez. Vamos voltar aqui. É uma nitidez que ele aplica na imagem, né? É, é uma nitidez. Então, 50%. É, a imagem fica só mais nítida. A Rost. Toda fofinha, né, cara? Esse game é muito bom, meus primes. Recomendo que você jogue, cara. Se você não jogou, jogue. É bem maneiro. Bem maneiro. A história, principalmente, é muito boa. Né, bom. Se eu for pra ali, eu vou continuar a história. Então, vamos dar uma passeada aqui por baixo. Né, recomendo muito, cara. Que você jogue esse jogo. Até porque vai vir em segundo aí, né, cara. No final do ano. Se você tem um... Um play, né. Se você tem um play 4 também, né. O jogo vai estar disponível. E... E o desempenho da placa, cara, é, olha... Não tenho que... Não tenho que falar, né. Excepcional. Esse modelo aqui ainda. Olha lá. 2.500 MHz com 60 graus. É... Como não é uma placa minha, né. Eu não vou fazer overclock nessa porra. Mas eu acho que dá pra subir ele mais, cara. Tem margem pro overclock nessa placa aí. Não sei como essas placas se saem, né, no... No temido over do pecismo. Eu não gosto de fazer mais overclock em processador. Porque vocês podem ver aqui um Ryzen... 3... É... 2.700. Né, processador que você acha barato hoje em dia. Você encontra esse processador barato hoje em dia. Olha ali. Em estoque. 3.200 MHz. Tá rodando o jogo... É... Levando a placa de vídeo ali. Na placa de vídeo nova, 99%. Sem nenhum gargalo. Eu não lembro como é que foi que a Rust chegou aqui. Por onde foi. Vou bugar o jogo aqui. Ó. Hum. É porque é pra lá mesmo, pra onde eu tava, né. Mas, cara, olha. O desempenho da parada... O jogo tá liso, 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 liso. É óbvio também que o jogo... É... Deve ter sofrido... Centenas de atualizações. Desde que eu joguei. Né. Eu joguei ele muito próximo do lançamento. É... No PC. Né. Então, também... É lógico que pode ter isso. Mas... Essa placa é... É... Consideravelmente melhor do que a 2080 Super que eu tenho aqui, cara. Consideravelmente... Mais forte do que a 2080 Super. Ah, é o cara que tá tocando o Berrante ali. Sergião do Berrante. Bom. Então, vamos lá. Pro próximo jogo. E o último jogo. É aquele jogo que eu sempre testo com vocês aqui. O Red Dead Redemption 2. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu tô aqui com o Red Dead Redemption 2. E nesse jogo aqui dá pra gente bater um papo mais tranquilo sobre a placa e sobre a situação atual do hardware no Brasil. Bom. Primeiro, vamos mostrar aqui como é que o jogo tá rodando. Né. Ele tá rodando muito liso. Muito, 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 muito liso. Tá com o V5 ligado ali. Em 1440p. Com tudo que precisa estar no máximo, no máximo. A única coisa que não está no máximo é a qualidade dos reflexos que tá no médio. Isso aqui pesa bizonhamente. Assim como as partículas que nem no Ultra, quando você bota ali, ele já deixa no médio. Aqui as configurações avançadas. Tá no Vulcan. E a única coisa que eu... Detalhe da grama também é uma coisa que não precisa aumentar tudo. Vamos botar aqui 4 só. E as árvores. Terceiração nas árvores pesa pra cacete. É bizarro. E a qualidade das árvores eu vou deixar no alto. Bom. 1440p. Com tudo no máximo. Praticamente. Eu joguei esse jogo aqui tendo que baixar muito. Muito não. Mas tendo que baixar a qualidade gráfica dele. Lembrando que hoje tá saindo da LSS pras placas da NVIDIA. Na realidade de Ludemption 2. Que na minha opinião demorou muito pra sair. O jogo tá liso, 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 liso aqui. E você vê ali que ele já tá consumindo ali praticamente 100% da placa de vídeo. Eu desligando o Vsync aqui. Ele não vai dar muita diferença. Vamos desligar o Vsync aqui. Ele deve subir ali uns 5 quadros. Talvez. Só pra gente ter uma noção. Vamos desligar aqui o Vsync. Aplicar. 2, 3 quadros. 7 ali. Bom, beleza. Esse aqui é um jogo pra você jogar 60 quadros, na minha opinião. E como eu tô capturando com a placa de captura. Provavelmente vocês tão vendo o Terrain na tela, né? Então eu vou ligar o Vsync. Já deu pra gente ver ali que fica entre 60 e quase 70 quadros. Com praticamente tudo no máximo. Coisa que você não consegue fazer com a placa da NVIDIA. Pelo menos atualmente antes de testar o DLSS. Saindo desse vídeo aqui. Eu vou testar o DLSS já no meu PC. Com a 2080 Super. Mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Bom, pessoal. RX 6700 XT. Uma placa que hoje tá custando cerca de 6 mil reais. O mercado ainda tá louco. A gente já tá vendo várias notícias aí. Vários vídeos de, ah, agora os chineses estão vendendo suas placas e blá, blá, blá. E toda aquela história de sempre. Os preços das lojas começaram a cair um pouquinho. Você já começa a encontrar 3.060, 3.060 TI. Por esse preço, 5 mil, 6 mil. É grana pra cacete. É grana pra cacete. Eu acho que dá pra esperar um pouco mais. Pra ver se o mercado vai melhorar. Você comprar uma placa dessa daqui, talvez por 3.500. Não sei se é sonho. 3.500. Talvez 4.000. É interessante. Eu sei que é muita grana. Eu sei que é muita grana. Eu sei que vai ser difícil encontrar. Mas eu achei essa placa aqui sensacional. Sensacional. Eu queria pegar e testar ela ali. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Então eu não vou ficar... Fazer o overclock. Não vou testar nada. Caralho, é o maior jacarezão aqui, cara. Corre daí, tá doido? Pô, vim fazer resenha no Pantana é foda, né? Eu não lembro como é que faz ele frear. Uou, easy. Então, vai ser difícil encontrar. Mas eu gostei muito desse modelo aqui. Da Gigabyte. Gostei muito. É... 58 graus ali. A placa silenciosíssima. A fan 50%. Dá pra praticamente desligar a fan. Se você quiser ali botar em 30% só pra ela espalhar um pouquinho o ar ali dentro do gabinete. Olha esse efeito. Né? E a placa não vai te dar problema. Não vai trazer problema nenhum de aquecimento. Provavelmente também você não vai ter problema com os componentes internos da placa. A placa tem 3 anos de garantia. Mais um ano você registrando no site da Gigabyte. Ou seja, é um modelo excelente. Pra ser sincero, eu não sei se é modelo topo de linha, se é modelo médio, se é modelo não sei o que. Me pareceu um modelo bem simples. Uma placa grandona, mas me pareceu um modelo simples. A carenagem dela é de plástico. Tem o backplate e tal. Mas parece simples. É uma placa de 3 fãs. Que eu não sei se ela custa mais caro que um modelo normal. Um modelo padrão. Né? Quando eu vi o teste lá do Pepe Raio. Do modelo da referência. Né? Da AMD. É uma placa que vem com 2 fãs. E o Pepe Raio reclamou. Falou que a placa chega em 80 graus. O que parece muito longe de ser uma realidade nesse modelo aqui da Gigabyte. Talvez seja um modelo um pouco melhor, né? Porque esse modelo há ouros e tal. Então, você tem que procurar aí. Mas esse modelo aqui, cara, eu recomendo. Entendeu? Eu achei a placa bem bacana. Desempenho extraordinário. Melhor que uma placa top da geração passada. Que é a 2080 Super. Bem maneira mesmo. E você vai ter que ver aí. Se vale a pena. Eu ainda acho que o melhor é esperar um pouquinho. Né? Porque as coisas estão começando a melhorar. E se você quiser investir num PC. Pra jogo. Né? Aí vale a pena você dar uma olhada. Nessas placas. Mais novas. As duas placas que a Gigabyte mandou pra cá. A 3070. E a 6700. E eu vou ser sincero pra vocês, cara. Na sinceridade, na sinceridade, na sinceridade, na sinceridade. Da sinceridade. Eu gostei muito dessa placa aqui, cara. Gostei muito dessa placa aqui. Talvez mais do que a 3070. Não sei se por que eu testei também a 3070 no monitor 3440, né? Por 1440. É um pouco mais pesado do que o 1440p. E aqui eu tô testando na televisão. O 1440p, né? E a qualidade também da televisão pra jogar. Eu acho muito melhor que o monitor. Bom... Esse vídeo é um teste. Não representa a opinião de um usuário. Porque eu só peguei a placa. Instalei os drivers. Deu uma telinha preta ali, você viu, né? A galera da AMD tem medo de tela preta, né? Justamente como eu tava falando que não representa a experiência de um usuário. Não representa, né? Mas eu não tive problema nenhum, né? Liguei a placa. Instalei o driver. Tá tudo funcionando. Tudo funcionando perfeitamente. É lógico que pode ser que tenham usuários aí. Ah, mas eu tô tendo problema de tela preta, AMD. Não faz drivers maduros. E blá, 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 blá. Aquela história que eu ouço. Desde que era TI ainda, né? Mas... Aqui, no meu teste, a placa se saiu perfeitamente bem. Perfeitamente bem. E o Ray Tracing, é... Provavelmente fica pra um jogo que seja otimizado aqui pra AMD, né? Que esteja saindo agora, talvez. Ah, vamos lançar um jogo novo. E esse jogo vai ter Ray Tracing na placa da AMD também. Então, talvez assim a gente tenha o desempenho um pouco melhor. Porque comparando realmente com o que a NVIDIA mostra, com o que a NVIDIA traz, ficou muito ruim. E tem o fato também do FSR. O único jogo que tem o FSR até agora é o Godfall. Eu não testei aqui porque já são muitos jogos. E o Godfall é horroroso. Já testei lá na... Da 2080 Super. E ficou maneiro. São coisas que precisam ser trazidas pra AMD. Colocar um FSR aqui na realidade de redemption também. Todo mundo já zerou essa porra. Cara, 10 anos depois do lançamento do jogo, os caras vêm trazer o update. Então, pros próximos jogos, FSR. E que isso vai ajudar muito também a você conseguir usar o Ray Tracing com essas placas. Eu fico curioso pra ver uma 6800 XT. Uma 6900. Mas... Não sei se vai aparecer aqui no canal. Provavelmente não. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí qual a experiência de vocês com essas placas da nova geração. Da AMD. RDNA 2. As placas que estão nos consoles. Pra mim aqui, a experiência. Na realidade de redemption, ó. Ó. Lindeza, 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 lindeza. Lisura. Total. Ó os búfalos. Se você tiver condições, é óbvio. Link na descrição. Na Terabyte Shop. Pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Deixem aí nos comentários a opinião sobre o vídeo. Sobre as placas. Sobre o mercado de games no PC. Sobre os consoles de nova geração. Lembrando que se você comprar nos links, você vai estar ajudando o canal. Valeu aí a Gigabyte. Por enviar a placa pra teste. Pro canal. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri